O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caramba, cara! Meu Deus Ô, Coringa, liga pra polícia Liga pro corpo de bombeiro, rápido Não mexe, não mexe Meu Deus Liga pra ambulância, Coringa Liga, rápido Urgente Não, não chegou a passar por cima Bateu só atrás Mas foi um resbala Não, ele tá ligando lá